Durante os sofisticados rituais de acasalamento das borboletas, as fêmeas geralmente fazem pousos nos quais erguem seu abdômen enquanto são cortejadas por voos caprichados dos machos. Esses movimentos permitem a percepção de feromônios, cores e outros fatores que levarão ao acasalamento ou não. Encante-se nesse filme com as lindas danças preliminares do ato sexual que tem a função de garantir a continuidade de cada espécie. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL